Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Leia Durval e você tá aqui no canal um cadinho de cada coisa. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso cantinho. Gente, pra quem caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu tenho um pedido pra fazer pra você. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, assim você será notificado de toda vez que a gente postar um conteúdo novo por aqui. Compartilhe esse vídeo com os amigos, não esquece de deixar aquele like pra ajudar a gente aqui no canal, tá? E se você deixar um comentário sobre o conteúdo desse vídeo, eu vou lá e deixo um coraçãozinho pra você, combinado? Meus amores, esse vídeo que eu tô fazendo hoje é um vídeo pra agradecer, um vídeo de agradecimento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? Por ter permitido que eu chegasse até aqui, né? Quero compartilhar com vocês a felicidade que eu estou sentindo. Hoje de manhã eu me acordei e eu fui abrir o YouTube Studio e pra minha surpresa, o meu canal está monetizado, graças a Deus. Mas eu quero falar pra vocês sobre isso. Não foi fácil chegar até aqui. Tive muitas pessoas que me desanimaram, que vieram, ah Leia, mas isso é coisa já de quem ter dinheiro, sabe? Tentaram me desanimar, me colocar pra baixo, mas também eu tive muita ajuda de pessoas que sempre me disseram, Leia, você vai conseguir, vai dar certo e deu certo, né? Eu quero agradecer imensamente ao meu esposo, Francisco. Como já falei pra vocês, a gente vai se casar agora. A gente está junto há oito anos e nesses oito anos, gente, praticamente nove, vai já pra nove anos agora, ele nunca, em momento algum, me desanimou de um sonho meu. E o YouTube era um sonho meu, né? E eu consegui com o apoio do meu esposo. Sempre ali junto comigo. Sim, amor, vai dar certo, você vai conseguir, sabe? Sempre me apoiando, me dando força. Mesmo quando eu mesma estava desanimada, ele chegava junto. Não, vai dar certo, não desanima, não. Você vai conseguir. E é tão bom a gente ter do lado da gente pessoas assim, né? Por mais que apareçam pessoas que queiram te diminuir, que queiram te desanimar, mas ainda assim, Deus coloca na vida da gente pessoas extraordinárias, como ele colocou na minha vida. Quero agradecer também a minha irmã, Valéria Dorval, que não mora aqui, ela mora lá na cidade de Veracruz, no estado do Paraná. Que também sempre me apoiou, sempre esteve ali junto comigo, né? Sempre me dando força, colocando os meus vídeos pra rodar. Então, gente, olha, não tem preço. É uma coisa assim, uma felicidade que não tem preço. Já chorei muito hoje, mas eu fui um choro de felicidade, sabe? Um choro de realização, né? Tem também a minha amiga Marta Ribeiro. Marta, meu amor, ó, um grande beijo. Você foi uma pessoa assim, extraordinária que Deus colocou na minha vida. Você sabe que a nossa amizade já veio de longos anos. E Marta sempre me ajudando, né? Sempre cobrando das meninas, que a gente tem um grupo no WhatsApp chamado Amigas do Crochê e Artes. E Marta sempre tava lá, sempre que eu criava uma playlist nova no meu canal, Marta tava lá colocando o link, olha meninas, bora assistir os vídeos da Leia, bora lá ajudar, bora dar uma força. E aí, o que que acontecia? As meninas colocavam as playlists pra rodar, a maioria mandava foto das televisões ligadas nas minhas playlists, dos celulares nas minhas playlists, pra me ajudar, pra bater, né? As horas que a gente precisa. Quando eu iniciei no YouTube, eu nunca sonhava que eu tinha que bater uma meta de quatro mil horas rodadas. Eu não imaginava isso. Eu fui descobrir isso depois, né? Porque às vezes a gente tem um sonho, a gente entra com a cara e a coragem e você não sabe pelo que você vai passar. Então, gente, quatro mil horas rodadas é muita hora, né? E eu lembro que eu tava com seiscentas e poucas horas só e eu falava, gente, não vou conseguir. Quatro mil horas não vai dar certo, eu não vou conseguir. E aí entrou a Natália Gusmão junto, que ela é uma amigona minha. Ela entrou junto comigo também e sempre mandando playlist, sabe? Os links das playlists nos grupos de WhatsApp, nos stories, sabe? E em tudo, em todo esse processo eu tive ajuda. Tive ajuda também da Sabrina, lá da MSK Veículos, né? É esposa do meu amigo Marlon. Tive muita ajuda da Sabrina também. Olha, amiga, vai que você não vai desistir, você vai conseguir, vai dar certo. Então, assim, ao longo desse tempo, né? Porque durante um ano você precisa bater essas quatro mil horas. Então, assim, não foi fácil, né? Não foi fácil, mas deu certo com o apoio de pessoas queridas e maravilhosas que eu tenho na minha vida. Também no grupo Durval, os fortes. Meus primos, minhas primas, meu pai, todo mundo que tá lá no grupo. Eu sempre jogando vídeo, né? O link dos meus vídeos e eles rodando, comentando, dizendo que iam fazer a receita e por aí vai. E o grupo de jejum intermitente Bora Secar, tá? Eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Bora Secar. Que é um grupo de reeducação alimentar e jejum intermitente. Vou deixar o link desse grupo num primeiro comentário. Vou deixar ele fixado, né? Porque eu tô entrando num estilo de vida agora diferente, né? Que é o jejum intermitente, a reeducação alimentar, como eu já havia falado pra vocês em outro vídeo. Que a gente vai se casar e eu preciso estar em forma pra poder entrar no meu vestido de noiva, né, gente? Então, eu quero fazer mais vídeos assim, sabe? Nesse processo de emagrecimento, mostrando pra vocês como que funciona. Quem tiver dúvidas, sabe? Vou deixar o número do meu telefone. Vocês podem estar entrando em contato. Inclusive, hoje eu vou gravar daqui a pouquinho um vídeo... Carro de propaganda passando. Eu vim gravar aqui, porque a iluminação é um pouquinho melhor. Promoção de carne. Promoção não, né, gente? Porque a carne tá pela hora da morte. Mas é isso, tá? Eu quero muito, muito, muito agradecer a Deus e a vocês. Todas vocês. Vocês, meus parceiros que estão aqui inscritos no canal. Não deixem de estar compartilhando os vídeos, tá? É uma coisa que eu quero muito pedir pra vocês. Assistam os vídeos até o final. Porque isso ajuda muito no engajamento da gente no YouTube. Assistam os vídeos até o final. Não pulem as propagandas. Porque é as propagandas que vai fazer a monetização do canal. É as propagandas que vai gerar dinheiro pro YouTuber, né? Então, assim, quanto mais você conseguir assistir o vídeo. Não pular os anúncios, né? Não pular as propagandas. Tudo isso vai ajudar e muito, tá? E era isso que eu queria vir dividir com vocês aqui, tá? Se eu esqueci de alguém... Me perdoem. Eu tô tão assim aérea ainda que eu não tô acreditando. Que... Eu me lembrei das pessoas que estavam mais próximas de mim, né? Aquelas que eu fico lá no WhatsApp, conversando, pedindo ajuda. E é delas que eu me lembrei. Mas quero agradecer a todos vocês. Todos vocês. Todos vocês que assistem os meus vídeos. Todos vocês que estão curtindo os vídeos. Compartilhando com outras pessoas. E é isso, tá? Meus amores. Gratidão. Gratidão mesmo. De coração. Só tem que agradecer a Deus. Por vocês. E pela perseverança que eu tive. Consegui. Tô monetizada. E é isso. Vamos vir aí com mais receitas. Coisas um pouquinho diferentes, né? Que como falei com vocês. Eu estou aí num processo de emagrecimento. Então vai vir coisa mais light. Receitinhas mais leves. Não vou deixar de trazer as gordices, tá gente? Porque eu sou confeiteira. Então a gordice faz parte da minha vida. Faz parte do meu dia a dia. Né? Mas... É isso, tá? Um grande beijo pra vocês. Um cheiro bem gostoso. E como eu sempre digo na maioria dos meus vídeos. Se lembre, gente. Nunca. Nunca. Foi sorte. Sempre. Foi Deus. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.